Com pouco o que ganhou trabalhando na lida penosa da roça, o cearense de Potengi, Manuel Oliveira, comprou sua primeira máquina fotográfica. Deixou a agricultura e fez profissão na fotografia. Isso no começo da década de 70. Uma aposta arriscada, mas que deu certo. Criou a família na arte fotográfica. A maior parte de sua vida profissional dedicou a Itaporanga, onde passou a viver e trabalhar no início dos anos 80. Antes de chegar por aqui, Manuel Oliveira já havia passado pela cidade cearense de Nova Linda, onde conheceu sua esposa, Maria Pereira, falecida em 2002, e também por Cajazeiras, onde atuou no ramo fotográfico por oito anos e conquistou popularidade e muitos amigos. Essa passagem pela terra cajazeirense colocou Oliveira na história de um século da fotografia em Cajazeiras. A exposição Remexendo Memórias, 100 anos de história da fotografia em Cajazeiras, realizada nesta quarta-feira, 31 de agosto, homenageou Manuel Oliveira e muitos outros retratistas, expondo biografias, imagens e máquinas fotográficas antigas, relíquias que contam o começo e a evolução do retrato na cidade. A iniciativa foi do fotógrafo José Cavalcante e o objetivo é preservar a memória da fotografia e dos seus profissionais do começo do século XX até agora. Quando passou por Cajazeiras, Manuel andava acompanhado por um menino. Eram os primeiros passos do seu filho, Marcos Oliveira, na vida e no gosto pelo retrato, onde também fez profissão e muito cedo. Eu não sou fotógrafo, eu me sinto a própria fotografia porque nasci dentro dela, comenta Marcos, que se tornou um dos melhores documentaristas da história de Itaporanga, retratando alguns dos mais importantes acontecimentos do município em 40 anos de trabalho fotográfico. Ele acompanhou passo a passo toda a revolução tecnológica na fotografia, desde o monóculo, no tempo inicial do seu pai, às modernas máquinas e imagens digitais de agora. Feliz, Marcos Oliveira retornou para Cajazeiras para acompanhar a homenagem a seu pai. Reencontrei na exposição velhos amigos do meu pai e alguns vieram de longe para me rever, porque quando me conheceram eu ainda era uma criança e tudo foi muito prazeroso, diz ele. Manuel Oliveira faleceu em 2019 aos 73 anos, deixando seu nome na história da fotografia regional, depois de tantos registros da vida social da cidade e do vale. Marcos lamentou que, apesar de tão importante serviço prestado a Itaporanga, o seu pai nunca tenha recebido nenhuma homenagem na cidade e nem ao menos um título de cidadania, honraria que era merecedor no entendimento de muita gente. Outra queixa de Marcos é em relação à conduta dos fotógrafos de hoje. De acordo com ele, no tempo do seu pai havia união e companheirismo entre os profissionais, mas hoje o que existe é rivalidade e egoísmo, o que é lamentável e compromete a profissão. Segundo ainda Marcos Oliveira, apesar de hoje todo mundo ter um celular com câmera fotográfica, o trabalho do fotógrafo profissional continua importante para a sociedade e continuará sempre, mas é preciso o fortalecimento da profissão para o enfrentamento desses novos desafios e isso passa por união entre os trabalhadores do retrato.